O Belenenses viaja na próxima sexta-feira para Santo Meio Príncipe, numa digressão de uma semana, que tem como objetivo várias ações sociais junto da juventude santumense. A comitiva será liderada por Rui Pedro Soares, presidente da SAD, e os Azuis irão participar em dois particulares contra equipas locais, nos quais o treinador Lito Vidigal deverá aproveitar para integrar alguns júniores no plantel principal. A manutenção na Primeira Liga é hoje um objetivo cumprido, mas o Belenenses tem mais uma missão para esta época, ajudar a mudar o mundo. Numa viagem marcada para dia 23 de maio, que levará à comitiva do Restelo, liderada por Rui Pedro Soares, presidente da SAD, a Santo Meio Príncipe, o paraíso do Equador, onde Lito Vidigal irá integrar alguns júniores no plantel principal para participar em dois particulares contra equipas locais. A partida mudar o mundo pode ser um desafio mais exigente que a manutenção em qualquer campeonato profissional de futebol, que o diga Nuno Madeira Rodrigues, o principal responsável por esta digressão dos Azuis. É um gestor português de 36 anos, jurista de formação, que foi o nome escolhido para dirigir a HBD, o grupo empresarial fundado por Mark Shuttleworth, um milenário sul-africano que se apaixonou pelas ilhas que encantam o Golfo da Guiné. A HBD é uma multinacional, nesta altura, entre Portugal e São Tomé e Príncipe, é um grupo constituído por nove empresas, e o nosso fundador é um milenário sul-africano que enriqueceu cedo, ele é um dos criadores dos processos de assinatura digital, e enriqueceu quando vendeu a empresa, foi durante muitos anos considerado o Bill Gates sul-africano, sendo um pouco um geek de computadores e fanático da Guerra das Estrelas, obviamente quando enriqueceu, uma das coisas que achou piada foi poder pagar uma viagem ao espaço, e foi o primeiro turista africano, turista espacial africano. Parece que a percepção que se tem do planeta quando se está no espaço é de algo muito pequeno e muito unido, e onde cada ação em cada pequeno espaço pode ter repercussões tremendas, não é se calhar usar metáforas falsas como o efeito borboleta, mas a realidade é essa, uma pequena ação numa determinada região pode ter consequências drásticas a níveis de um país inteiro. E foi um pequeno pedaço de terra perdido no Oceano Atlântico que seduziu o Bill Gates sul-africano a investir a sua fortuna para concretizar um sonho, transformar a ira do príncipe no exemplo perfeito de proteção da natureza, e ao mesmo tempo melhorar as condições de vida da população. Mas ninguém conhece o povo das ilhas como Isabel de Santiago. Natural de São Tomé e Príncipe, aos 40 anos é hoje o verdadeiro exemplo da mulher dos sete ofícios. Consultora em estratégias de comunicação de saúde e gestão de risco, bastou uma frase para fazê-la regressar à terra onde nasceu. Os jovens perderam o futebol. Eu ouvi esta frase e entendi que isso era um aviso para mim e ao mesmo tempo um desafio. Eu terminei agora em finais de março, princípio de abril deste ano, a recolha de dados sobre o primeiro inquérito epidemiológico em meio escolar, em São Tomé e Príncipe, sobre o consumo do álcool e drogas. É uma série problemática que, no fundo, impede os jovens, que são o futuro de qualquer país, de poderem ter uma garantia de criação, de evolução, desenvolvimento económico e humano de e para o país. Quando se entra num território que é pobre, que não tem centros comerciais, que não tem cinemas, que não tem teatros, que não tem nada, perceber que o que une aquela população é o domingo e é o futebol e são as 10, 15 equipas que existem no país todo que, por trás de si, trazem os 160 ou 170 mil habitantes. É muito fácil perceber isso em todas as conversas que se tem com a população local. Este clube é um clube especial, tem um símbolo que representa, no fundo, a travessia do oceano pelas cruzadas, o lado positivo, o contacto com os outros povos. Um povo irmão, são pessoas extraordinariamente afáveis, são pessoas com um coração do tamanho do mundo inteiro e nós temos que os abraçar e, portanto, o Belenenses foi um amigo e é um amigo associado, uma aliança que nós esperamos que continue não só nesta iniciativa, mas também para o futuro, naquilo que é a sensibilização e a mobilização deste grupo etário, os meus meninos, como eu lhes chamo, eu digo que posso ser bem deles e eu sinto um bocadinho essa responsabilidade, eu digo-lhes que sou de origem São Tomé, se eles acham que eu estou a brincar e, portanto, a forma que eu tenho para os cativar, e o Bruno vai perceber isto no terreno, é falar com eles o dialeto de São Tomé que eu sei, portanto, eles dizem nesse posto uma pessoa de cor branca, pele branca, falar o forro e, portanto, como eles muitos não dominam o dialeto, desatam-se a rir comigo e é exatamente isso que eu quero, tê-los do meu lado e, a partir daí, dar o palco a quem sabe de desporto e eu saio porque o que eu quero é criar este laço. Um laço que já existe e será fortalecido durante a digressão do histórico Clube do Restelo por Terras Santo Menses, de 23 a 30 de Maio.